Eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito, que se quebra quando cai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois essa pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo. Sou um castelo de areia na beira do mar. A lua cheia convida para um longo beijo, mas o relógio recobre o dia de amanhã. Estou sozinho, perdido e louco no meu leito, e a namorada analisada por sobrevivante. Por isso, agora o que eu quero é dançar na chuva. Não quero nem saber me fazer ou me matar. Eu vou deixar um dia a vida e a minha energia. Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito, que se quebra quando cai. Do mar. Obrigado.